E eu gostaria, nesse momento, de você realizar um sonho pra mim, da gente fazer aí o refrão de Não Aprendi a Dizer Adeus. E eu até honra de fazer a segunda voz pra você nesse momento. Vamos lá, vamos lá. Não aprendi a dizer adeus, mas tenho que aceitar que amores vem e vão, são aves de verão. Se tens que me deixar, que sejam tão fêmeas. Não aprendi a dizer adeus, mas deixo você ir, sem lágrimas no olhar. Se a Deus me machuca, o inverno vai passar e apaga a cicatriz. Amém! Mandou bem, mandou bem. Obrigado, gratidão no fundo do meu coração. Mandou bem, cara. Ah, tá emocionado.